O que muda para vocês que jogam pelos lados do campo, às vezes por dentro, ter uma referência, um cara que prende os zagueiros? É bom, particularmente jogar das duas formações, eu me sinto bem, então o centroavante também nos ajuda bastante para fazer aquele pivô ali à parede, a gente que vem de fora cortando para dentro para achar o homem com mais facilidade, e um cara na área, para a gente, quando faz essa jogada de linha de fundo, ter mais alguém preenchendo a área com presença de área é importante.